Ceremonia de lançamento UNE, a loja componente naval hera, nebem a casista direita, o seu representante, se festa do maior general FFDTL, atual comandante, componente e força naval FFDTL, capitão Fragata, Zona Silva. Adido defesa Austrália para o Timor-Leste, Rickard Watson Hateten, RONE, o governo Austrália se oferece para o governo Timor-Leste e retinando o Ruanulo Rassentolo UNE, de o seu programa segurança marítima pacífico. No RONE se utiliza o seu componente naval do controle e atividade ilegal e atasilaram. Dia 2017, Timor-Leste e sete atu simul oferta Jossi Australia para o prochulio Guardian Class, Fuen Rua Neve, construí Jossi Campanha Austro, através do programa segurança marítima pacífico. Timor-Leste e sei, simul ou será minha hija, dos mil e vinte treze, indenia importante, para timo desse atu desenvolver minha capacidade narrativa e te deixe simul o RONE. RONE Patrulha Guardian Class, Tira, nesse elevar habilidade componente naval FFDTL, significativamente, odi, aleú, patrulha, e a minha classe russa. O senhor não é ser operado Hannesen Mesh Superano Timor-Leste, e não nomei pacote e deixo o treinamento longo prazo. Acessório Hannesen, manutenção e infraestrutura, não apoio o senhor. Comandante componente Força Naval FFDTL, capitão fragata João da Silva, até tem, cerimônia refere a nessa cerimônia a continuação no seu acordo nebema governo na Austrália, no Timor-Leste, a Sinaona e a Tina, em Rua Sanolora e Senhito. O importante é que você continua fortificar relações entre Força Defesa australiano ou a valentia de Força Defesa do Timor-Leste, e o livro componente naval. E a oportunidade de Ricardo Watson, o capitão fragata João da Silva, inauguramos a rede ali o quartel componente naval onde a distância quilômetroída devemos construir o seu serviço e engenharia FFDTL, a rua fula no março, no remata e a fula no zílio, o Timané. Napoleão Xavier, Jaime dos Santos, Xiamen.